Olá pessoal, aqui é Marcos e sejam sempre muito bem-vindos ao canal MGMCO. Então a dica de hoje, pessoal, a novidade de hoje, eu quero apresentar para vocês aqui o FreeTube, que é um cliente privado para o YouTube para assistir vídeos de forma, digamos que mais privada, mais anônima, sem que nenhuma informação sua, né, seja coletado e seja, sei lá, né, vendido, passado adiante para terceiros. Enfim, esse é o projeto FreeTube, né? Então ele é um cliente para o YouTube para assistir vídeos de forma aí totalmente privada. Eu traduzi aqui o site, pessoal. Antes de mais nada, o site é FreeTube.io. Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Então eu traduzi aqui, ó. Então tem algumas informações aqui. Notem aqui a interface dele. Ele é um app, né, para... Ele é um app, pessoal, somente para PC e notebooks e qualquer outro dispositivo que não seja mobile. Para smartphone, existe outro, outra opção, seria o NewPipe, né? E para essa opção, eu recomendo aqui, NewPipe, pesquisem. Eu vou gravar mais para frente um outro vídeo, que é semelhante aqui ao FreeTube, né? Só que o FreeTube é para PC e notebooks. Então vejam aqui a interface dele, né? Bem... Bem parecida. Bem semelhante, né? Então aqui ele tem... Quais seriam os diferenciais desse cliente YouTube? Vamos ver aqui, aqui está em português. Então ele permite que os usuários assistam à vontade os vídeos que quiserem, né? Ele permite que as pessoas se inscrevam nos canais, nos canais do seu gosto, da sua preferência. E essa inscrição, pessoal, ela não é uma inscrição no YouTube. Ela é uma inscrição dentro do aplicativo. Já, já vão mostrar, tá? Então ele permite inscrições. Ele é privado, né? Como diz aqui, né? Os hábitos de visualização não são rastreados por nós aqui, né? O pessoal do FreeTube e também pelo YouTube, né? Porque na verdade ele faz uma... O FreeTube, ele faz uma intermediação, né? Entre os servidores do YouTube e o seu computador. Faz uma requisição aí, né? Dos vídeos. Pode ser importado também as assinaturas do YouTube para dentro do FreeTube. Para ver feed instantaneamente, etc. Então, assim, os dados, pessoal, todos os dados que a gente vai gerando, conforme a gente vai assistindo vídeos, isso acontece no YouTube, vai sendo gravado ali o seu histórico, né? Os vídeos favoritos, enfim. Enfim, toda aquela parafernália e tudo aquilo fica gravado no YouTube. Tudo isso fica gravado localmente no seu computador. Não fica armazenado as suas preferências, os vídeos que você assistiu, o seu histórico. Ficam todos gravado localmente no computador, no notebook, no dispositivo, e pode ser deletado, apagado pelo usuário a qualquer momento. Pode ser exportado, importado, o design dele é familiar, né? É bem intuitivo. Ele é multiplataforma. Funciona tanto no Mac, no Windows e também em várias distribuições de Linux. E aqui, pessoal, a cereja do bolo. Ele não tem anúncios. Não tem propaganda. Não tem encheção de saco de propaganda. Isso mesmo. Ele é de código aberto, né? Ou seja, o programa, o código fonte dele é aberto. Qualquer um pode ver o que tem lá dentro. Então, ele é um programa open source. E ele é liberado sob a licença AGPL V3. E ele é multilingua. Multi-idioma, né? Então, pessoal. Então, é isso. Para baixar, Freetube. Aliás, Freetubeapp.io Downloads, né? Para adquirir o app. Aí nós temos aqui para o Windows, né? Executável, zip. .7 zip, né? Para plataformas ARM. Tem aqui para várias plataformas. Mac, né? E aqui para o Linux, né? Fedora. Red Hat. Flatpack. AppImage. Também, quem não quiser instalar, quiser testar aí. Se bem que no meu Linux aqui não funcionou o AppImage. Deve ser problema do meu Linux, né? Temos para o Ubuntu e outras distribuições de Linux aqui também, né? Para usuários de Linux, pessoal. Certamente você vai encontrar o FreeTub aí na sua distribuição na central aí de aplicativos, né? Como eu instalei aqui no meu, aqui, né? O meu é o Big Linux. Baseado na plataforma ART. Eu vim aqui, pesquisei, né? Por FreeTub, né? Por FreeTub, né? Você vai fazer o mesmo aí na sua distribuição. E ele vai aparecer aqui, né? Para instalar. No meu caso, se você tiver aí o Linux Mint, pelo menos até o momento desse vídeo, não instale essa versão aqui. E essa versão seria a 0.18.0 beta, né? Não instale essa versão. Instale essa aqui, ó. Que eu instalei, que funcionou bem aqui para mim. Que é a 0.18.0-1. Tem uma outra aqui que é a 0.18.0-2 também não funciona direito, né? Então, essa versão aqui foi a que funcionou aqui para mim. No Pig Linux, base Manjaro, base ART, né? Então, aí, cabe você aí testar na sua distribuição. Depois, coloque aí nos comentários, né? O resultado disso, se você quiser. Então, vamos lá? FreeTub. Vamos abrir aqui. E eu vou fazer algumas demonstrações. Logo que a gente instala, pessoal, ele abre. A interface é essa. Não tem nada, né? Subscrições aqui, né? Primeira coisa que eu recomendo. Vem aqui em Settings, né? Para a gente mudar o idioma. General Settings. E aqui, ó. Local. Locale. Locale. Preferência, né? Ele está em inglês. Mas, como ele é multilingua, a gente coloca aqui a língua que você quiser, né? Eu, no meu caso, colocaria aqui Português do Brasil. Ele já traduziu, né? Então, aqui, clicando. Vejam que a interface dele é bem... É bem semelhante aqui ao YouTube, né? Nós temos inscrições, canais. Obviamente, aqui eu não tenho nada. Em alta, né? Aqui ele vai puxar alguma coisa. Esse errinho aqui é normal. De vez em quando aparece. Pessoal, ele está na versão beta, né? Ele não é perfeito, mas já serve para o propósito, né? Dá para usar tranquilamente. Então, em alta, ele puxa páginas estrangeiras, né? Isso aqui não dá para mudar. Até agora eu não encontrei a opção, né? Mais populares, né? Também. Aqui, lista. Eu já tenho aqui alguma coisa, né? Que eu assisti aqui, né? Que eu coloquei como favorito. Favoritei os vídeos. Assim como no YouTube é possível favoritar os vídeos. Clicando aqui na estrelinha, né? E todos que a gente favoritar, clicar na estrela, vão ficar aqui, ó. Né? Vão ficar em histórico. Aliás, em lista, né? Histórico fica... Vai ficando os vídeos que eu vou assistindo, né? Então, aqui, pessoal, eu recomendo o seguinte. Apenas uma recomendação. Notem que aqui no canto superior direito tem esse A aqui, né? De todos os canais, né? Em inglês. Isso aqui, pessoal, é um perfil, certo? Ele já vem com perfil. E a gente pode criar aqui vários perfis. Inclusive, vai de acordo com a criatividade de cada um. Pode criar um perfil para cada categoria. E reunir ali vídeos de tecnologia, vídeos de... Sei lá, de medicina, de alimentação. Né? Ou... Ali, sendo uma família, né? Então, várias pessoas usando... Cria ali um perfil para cada um, separadamente. Ele não tem senha de acesso. Não precisa inserir conta de e-mail. Certo? Ele é... Senão, ele não seria privativo, né, pessoal? Isso é lógico. Se a pessoa tivesse que inserir o seu e-mail, a sua conta do Google, ele não seria privativo. E por isso, não é possível comentar. A gente consegue visualizar os comentários. Consegue visualizar as lives, os superchats, tudo. Só não pode interagir, né? Ele é um app que foi feito apenas para o consumidor de conteúdo assistir vídeos. Ele não é muito interessante para o produtor de conteúdo, né? O produtor de conteúdo, ele serve só para a gente dar uma espiadinha no canal, etc. Então, aqui, clicando aqui nessa gradezinha, ele vai mostrar aqui o único perfil. Então, eu vou criar um novo perfil aqui. Eu escolho a cor, né? Vou escolher aqui esse azul. Vou dar um nome para o perfil. Pode ser qualquer nome, né? Seu gosto, né? Ele cria aqui um código ali que não pode ser mudado, né? É um ID, né? Para cada perfil, né? Que a pessoa pode criar dois perfis com o mesmo nome, mas o código será diferente. Essa imagem aqui não dá para alterar. Criar perfil. E agora eu tenho dois perfis, né? Então, clicando aqui, eu clicando em inscrições, por exemplo, eu já estou dentro do meu perfil. Aqui, ó. Clicando aqui no canto, aliás, né? Para trocar de perfil, a gente clica aqui e pronto. Digamos que eu queira que esse perfil aqui, que eu estou criando agora, seja o padrão. Ou seja, quando eu abrir o app, ele vai iniciar com esse perfil. Se eu não colocar algum padrão, se eu abrir e fechar o app, ele vai abrir com esse perfil aqui, né? Default que vem com ele, né? Então, aqui nas configurações, eu venho aqui, ó. Configurações. Certo? Ou melhor, né, pessoal? Um caminho mais curto. Eu clico aqui no símbolo, né? No símbolo do nome. Clico aqui. Clico no meu perfil, que eu recém criei. Rolo aqui para baixo. E aqui tem assim, ó. Tornar este perfil padrão, né? Tornar perfil padrão. Clico aqui. Então, eu fecho o app. E agora, quando eu abrir ele novamente, ele vai carregar com esse perfil que eu acabei de criar e determinei como padrão. Bom, para inserir as informações aqui, pessoal, ou a gente pesquisa, né? Tem essa barra de pesquisa aqui. Eu vou colocar, por exemplo, o meu canal. Que céu. Pode pesquisar normalmente aqui, como se estivesse no YouTube, tá? Eu venho aqui, ó. Tem os meus vídeos aqui, o meu canal. Entro no meu canal. E posso aqui, normalmente, me inscrever, né? Lembrando que essa inscrição é só dentro do aplicativo. Não é uma inscrição que vai se refletir lá no YouTube, pessoal. Então, todas as minhas inscrições vão aparecendo aqui, ó. Notem. Eu vou me desinscrever. Olhem para cá, ó. Que ali vai desaparecer, ó. Cancelei a inscrição. Desapareceu aqui. Me inscrevi. Apareceu aqui. E por aí vai. Todos os canais, né? Que eu for pesquisando. Aqui eu posso pesquisar por canal, por vídeo, por palavra-chave. E eu ainda tenho um filtro aqui, né? Eu quero ordenar, né? Um filtro de ordenação, por avaliação, por data de envio. Tem alguns filtros. Número de visualizações. Hoje. Sexta semana, este mês, este ano, né? Os filtros. Então, ainda tem esses filtros aqui de pesquisa, né? Então, assim. Vamos puxar aqui um outro canal, né? Que também é meu, né? Eu vou colocar os meus canais aqui para não dar problema de direitos autorais, né? Você pesquisa pelo nome do canal, né? Ou o nome da pessoa, né? Ah, aqui eu errei, né? Por isso que ele não achou. Pera aí. Eu vou digitar de novo aqui. É. Botei aqui. Só troquei o O pelo O ali. Esse avisinho aqui, pessoal, ele aparece, tá? De vez em quando, porque ele é... Ele é aí um... Tem uma API aí, né? Em cima... Ele foi feito em cima de uma API, né? E ele está na versão aí... Ele está na versão beta, né? Lembrando. Mas já funciona bem, né? Apesar disso. Então, está aqui o canal, né? Eu coloquei um arroba aqui porque ele estava com uma dificuldade em pesquisar, encontrar. Mas não é problema do app, não. Até no YouTube, porque esse canal aqui é recente, tá, pessoal? É um canal que eu abri. Tem três vídeos. Ó, acessei o canal. Vou me inscrever. Vai aparecer aqui no canto aqui, ó. E pronto. Apareceu aqui, tá? Tenho dois canais inscritos. Em histórico, não tenho nada, né? Então, eu vou assistir aqui o primeiro vídeo, né? À medida que eu vou assistindo os vídeos, ele vai colocando no meu histórico. E aqui em lista, eu vou favoritar esse vídeo, tá, pessoal? Então, eu clico aqui na estrelinha, né? Aí ela fica amarelinha. E eu acabei de favoritar esse vídeo também. Ele vai aparecer também na minha lista, né? Em listas. Então, aqui, esse cliente, ele oferece algumas coisas que o próprio YouTube não oferece. Além da ausência de propagandas, pessoal, ele oferece aqui, ó. Aqui no... Abaixo aqui do player, né? Obviamente, ele funciona também em tela cheia, né? Deixa eu dar uma tela cheia aqui, tá? Que é normal, tá? As funções são iguais ao YouTube. Eu tenho função aqui de... Picture... Picture em picture, né? Que eu posso arrastar, tá? Posso interagir aqui, ó. Executar o vídeo igual, né? Muito útil também. Também tem essa função. Interagir aqui, basicamente, a interação é... É da player, né? Tocar o vídeo e pausar, né? Vou pausar aqui, fecho no X. Ele volta pra cá. Eu tenho aqui a função de... É... Aqui de legendas, né? Também funciona muito bem. Aqui... A resolução do vídeo, né? Aqui tá um pouquinho bugado ainda, pessoal. Não é bom ficar mexendo, né? Então... Melhor é deixar... Às vezes, se um vídeo começar... A dar probleminha ali, né? O que é raro, mas se der algum problema... Você vem aqui, troque, né? O formato aqui, ó. Ó. Clicando aqui no meio... Use esse formato aqui, ó. Usar formato... Formatos legados, né? Aí o vídeo vai tocar melhor também. Caso ele dê algum problema, né? De travamento, de atraso... É... E outras inconsistências. Que é muito raro acontecer. Então... Aqui eu... Compartilho... O vídeo. Eu copio o link. Abro o link. Abrir link. Copiar... Incorporação... Pra incorporar o vídeo em algum site. E aqui abrir também incorporado, né? Então aqui é... Compartilhar com o YouTube. Né? Seria o link aqui do YouTube. E aqui... É do... Em vídeos, né? Em vídeos eu vou deixar pro próximo vídeo. Pro próximo... Vídeo que eu gravar, vou explicar sobre isso aqui. Agora não interessa muito isso aqui. Certo, pessoal? E aqui agora é a cereja do bolo, né? Ele permite baixar o vídeo, né? Então eu clico aqui. Eu escolho aqui o formato, né? Aqui é somente vídeo. Somente vídeo. E aqui é sempre o último. Aqui... Ele vai baixar o vídeo original com áudio e vídeo, né? Também eu posso gerar um texto... VTT, né? Pra transformar em voz. E aqui também um texto VTT em inglês. Certo? Não vou baixar porque ele baixa... De fato, o vídeo original... Fácil, facinho, facinho. Então não vou nem... Não precisa nem... É... Demonstrar aqui, né? Então tá aí. Ele executa o vídeo muito bem. Obviamente que eu tirei o som, né, pessoal? Pra não... Pra não aí... Atrapalhar, né? Então aqui, ó... Conforme eu falei pra vocês... Lista. Ele favoritou aqui, né? O... Esse vídeo que eu acabei de assistir aqui. Marquei na estrela. Marcando a estrela, vem pra cá o vídeo. É... E aqui em histórico, né? Eu acabei de assistir o vídeo. Certo? Então está aqui. Se a gente vir em configurações... Em configurações de dados... Aqui, pessoal, é a área aonde eu vou importar e exportar todo este conteúdo meu... Que é gravado de forma particular no meu computador. Isso aqui, pessoal, é a sincronização do FreeTube. Ele não tem sincronização automática. Não existe isso. É tudo de forma manual. Você tem que... Se você quiser levar essas... Esse... Todo esse histórico de vídeos assistidos... Né? Enfim, tudo... É... Vídeos favoritos... Pra outro computador... Você tem que vir aqui... E, por exemplo, exportar as suas inscrições... Que são essas que estão aqui... Se eu quiser transportar para outro computador, outro notebook, outro dispositivo... Então eu exporto as minhas inscrições... Eu posso... É... Exportar a minha lista de reprodução... E eu posso exportar o meu histórico. Então são três categorias aí... E posso também importar, né? Então como eu já fiz aqui uma exportação... De um outro computador que eu uso, o FreeTube... Eu vou importar aqui, ó... Os meus inscritos... O que estiver repetido aqui, ele não subscreve. Eu já tenho aqui na minha máquina esses arquivos... Então eu vou importar... Os meus inscritos... Né? Vejam que ele... Aqui, ó... Ele gera... Quando a gente exporta... Ele gera um arquivinho DB, né? Isso aqui é SQLite, né? Criptografado ali com bastante segurança... Local no seu computador. Não existe YouTube... Não existe servidor... Não existe intermediário. E o controle aqui é todo do usuário. Aliás, é tradição de softwares open source... Entregar o controle total para o usuário. Pena que as pessoas não percebem isso, né? Não percebem a grande importância disso hoje... Na internet... Para o ponto de vista de privacidade... Anonimato e segurança, né? Então aqui, ó... Ele já coloca, ó... Inscritos, né? Eu clico aqui... Clico em abrir... E ele já me trouxe aqui, ó... Além deste que eu tinha... Ele me trouxe mais dois canais aqui... Que eu me inscrevi em outro computador... Ele já trouxe esses dados para cá. Então, importei as minhas inscrições... Eu quero importar agora o meu histórico... Dos vídeos que eu assisti nesse outro computador... Eu quero trazer para cá esse histórico... Então, está aqui, ó... History, né? Ele coloca a data ali... Tudo certinho... Clico em abrir... Né? Aí, onde é que a gente acha o histórico? Aqui, ó... Então, está aí... Todo o histórico dos vídeos que eu assisti lá no outro computador... Eles vieram para cá... Então, voltando aqui... Configuração de dados... Faltou agora... Importar... Aqui eu já importei... As inscrições... Importei o meu histórico... E agora a minha lista de reprodução... Vou importar aqui também... Está aqui, ó... Histórico... Playlists, né? Listas... Listas... De reprodução... Isso aí... A gente vai encontrar... Vai encontrar aqui... Vai encontrar bem aqui, ó... Inscrições, né? É... Então, na verdade, nesse PC... Eu... Eu não tinha lista de reprodução ainda... Então, eu tenho aqui, pessoal... Inscrições, né? Aqui ele reúne... Todos esses quatro canais aqui, né? Igual o YouTube... Muito semelhante... Ele organiza os vídeos aqui... Dos meus inscritos... Né? Aqui em canais, né? São os canais... Dos quais eu sou inscrito... Posso cancelar a qualquer momento a inscrição... Lembrando que essa inscrição... É aqui dentro do app... E não no YouTube... Né? Aqui em alta eu já mostrei... Mas populares não muda... Listas... É os vídeos que eu vou aqui... É... Favoritando... Né? E aqui... É o meu histórico dos vídeos... Que eu vou assistindo, né? Ao longo do tempo... Então, voltando aqui na opção de exportação... Configurações de dados... Quando eu vou exportar... Quando eu vou exportar... Por exemplo... Eu quero exportar... Esses meus inscritos aqui... Pra colocar em outro computador... Clico em exportar... E ele mostra... É... Cinco opções aqui... A primeira... Exportar para o FreeTub... Né? Se eu tenho outro computador com o FreeTub... Para pegar essas informações... Para importar, né? Se eu vou exportar para o YouTube... No formato CSV... Se eu vou exportar para o YouTube... No formato... JSON... Se eu vou exportar para o YouTube... No formato... OpML... E se eu vou exportar para... O NewPipe... Que é... Um... Uma espécie de FreeTub... Para... Smartphone, né? Então... Ele exporta aqui em cinco... Formatos diferentes, né? E as outras opções... São semelhantes... Eu posso também, pessoal... Pegar todos os inscritos... Que eu tenho no meu canal no YouTube... Lá dentro do YouTube... Isso ficaria para outro vídeo... E exportar todas as minhas inscrições... Para cá... Para dentro... É... Do... FreeTub, né? Considerações finais... Alguém vai dizer... Ah, mas isso aí... Eu... Eu... É só me deslogar, né? Da minha conta do Gmail... No navegador... Que eu faço a mesma coisa... Não faz... Com privacidade e segurança, não... Porque o YouTube... Ele captura... Ele captura as informações... Mesmo a gente não estendo... Não estando logado ali... Com a conta do Gmail... No navegador... Ele captura igual... Façam o teste... E aqui, pessoal... É... Todos os vídeos que eu assisti aqui... Obviamente... Porque eu... Eu não tive que inserir... A minha... Minha conta de e-mail... Não tive que... Inserir informações... Nenhuma... De identificação... Para poder assistir os vídeos no YouTube... Então... Qualquer vídeo... Que eu assistir aqui... Eu vou fazer uma última demonstração... Para vocês... Um teste aqui... De que realmente... Esse... App... Ele é... Privado... Realmente... Ele faz... É... Ele oferece essa possibilidade... De forma privada... Vou abrir o meu YouTube... Meu YouTube aqui no navegador... Né... E eu vou mostrar para vocês aqui... Ó... O meu histórico... Eu limpei... Tá... Olha aqui... Ó... Não tem nada no meu histórico... Certo... Ó... Eu vou até fechar o navegador aqui... Você sabe que no YouTube... Todo vídeo que eu assisto... Ele vai aqui para o histórico... Ó... Né... Se eu vier aqui... Por exemplo... Ó... Vejam que está vazio... Né... Vou vir aqui no meu canal... Vou executar aqui um vídeo... Né... Aqui já executou... Já... Ó... Vou deixar executando um pouquinho aqui... Então... É isso aqui... É onde mora o perigo... Pessoal... Que o YouTube... Para quem... Está procurando... Privacidade anonimato na internet... É péssimo isso... O YouTube... Ele vai coletando... Não só isso... Mas várias informações... Do gosto pessoal... De cada um... Então... Eu já uso o FreeTube... Há muito tempo... E... Continuo usando... Até que ele... Que o programa... Permaneça dessa forma... Né... Oferecendo essa privacidade... E esse anonimato... Não quero que gente fique... Besbilhotando... Que eu estou assistindo... Isso aí é meu... Só eu tenho que saber disso... De forma local... Né... Então... Assisti aqui... Né... Vamos voltar ali para a página inicial... Histórico... Então veja... Já ficou gravado aqui o vídeo... Né... Que eu acabei de assistir... E ele vai ficando aqui... Vai enfileirando... Vai gravando um monte de vídeos aqui... Né... Então eu vou limpar de novo o histórico... Né... Histórico limpo... E agora eu vou assistir um vídeo aqui no FreeTube... E provar para vocês... Que o acesso aos vídeos... Ele é indireto... E de fato... O YouTube... Ele não fica sabendo... Absolutamente nada... Tudo que eu assisti aqui... Todas as informações... Serão armazenadas localmente... No meu computador... Posso apagar a hora que eu quiser... De forma... Bastante privada e segura... E anônima... E o YouTube... Não fica sabendo... Então eu vou escolher aqui um outro vídeo... Esse aqui... Né... Um vídeo meu mesmo... E vou assistir aqui... Ó... Vou deixar o vídeo aqui sendo... Executado... Né... Deixar um pouco aqui... E depois a gente vai lá no histórico... Para ver se ele tem... Alguma ligação com o YouTube... Se tiver... Ele vai gravar lá no histórico... Esse vídeo aqui... Vejam aqui... Eu memorizo em um nome... Né... Do vídeo... Então se gravar... É fria... Vai queimar a minha língua... Né... Certo... Vamos deixar mais um pouquinho aqui... Perfeito... Aqui... 32 segundos... Já é o suficiente para gravar no histórico... Então assim... Ele gravou aqui no meu histórico local... Ó... Aqui está o vídeo... Gravou no meu histórico local... Vamos ver se ele gravou no YouTube... Será que ele gravou? Então vamos abrir... Isso é só um teste simples... Pessoal... Que eu fiz... Porque eu fiz vários testes... Eu me certifiquei de várias coisas... Senão... Eu não iria gravar esse vídeo... Aqui para vocês... Né... Histórico... Ó... Meu histórico... Absolutamente vazio... Eu acabei de assistir um vídeo... No YouTube... Através do FreeTube... Mas ele não gravou... Absolutamente nada... Aqui... Beleza pessoal? Então... Um abraço a todos... E até o próximo vídeo...